Todo mundo sabe que junho é o mês das atualizações de Minecraft. E por mais que estamos a três meses de distância e muitas coisas podem acontecer, sinceramente eu acho que não vai aparecer nenhuma grande novidade do que já vimos até agora, ainda nem sabemos o nome dessa atualização que foi anunciada durante o evento anual da Mojang Minecraft Live 2023, feito em outubro do ano passado. O foco, teoricamente, é combate, aventuras e melhorias. E no vídeo de hoje eu reuni todas as novidades, detalhes e fofocas dessa atualização até agora pra te atualizar e te mostrar tudo que está previsto pra chegar no Minecraft 1.21. E antes da gente continuar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e fazer parte da maior comunidade Minecraft Bedrock do Brasil. De segunda a sábado tem vídeo saindo aqui às 17 horas sobre tutoriais, novidades, construção, curiosidades e muito mais relacionados a Minecraft. Então vem fazer parte da sua comunidade, me ajuda a chegar a 200 mil inscritos e bora lá. Uma das grandes novidades dessa atualização é o Crafter. Um novo bloco de redstone que vai te permitir craftar itens automaticamente. Pra fazer esse bloco, você vai usar 5 barras de ferro, uma bancada de trabalho no meio, um liberador embaixo e duas redstones. Dentro dele, você vai conseguir configurar a receita que você quer fazer automaticamente. E ele vai ejetar o item por vez pela frente sempre que for alimentado por redstone. É claro que você vai conseguir colocar funis mirados no Crafter e também ejetores mirados neles pra poder transferir os itens. E esse bloco promete evoluir e muito várias farms, como a de foguete, que você vai conseguir automatizar 100% usando uma farm de cana e outra de creeper ao mesmo tempo, uma do lado da outra, e já ter o foguete ali craftado. Além de otimizar sistemas de armazenamento te permitindo transformar as barras de ferro em blocos de ferro, por exemplo. Nós também temos alguns novos blocos que chegarão nessa atualização. Mas pra falar deles, a gente tem que falar das Trial Chambers. Uma nova estrutura que você poderá encontrar no Minecraft 1.21. Mais precisamente, na mesma altura que gera Deep Slate. O objetivo dessa nova estrutura é possibilitar com que os jogadores tenham mais motivos pra explorar o mundo e ter aventuras de combate diferentes para desbravar várias salas com formatos diferentes e novos desafios. Essa nova estrutura é feita com blocos de cobre, tufo, e você pode encontrar variações de formato das salas, sendo grandes estruturas ou pequenas estruturas. Então, lá dentro você vai ter acesso a outros novos blocos, como o Challenge Copper, o Copy Grade, o Copy Bull, Porta de Cobre, Alçapão de Cobre. Ah, e quem é gentil, entra no grupo de avisos no Telegram do Dio. Fique sabendo sobre todas as ferramentas, como a calculadora de portais do Nether, lançamento de vídeos, atualizações na textura e novos projetos incríveis do nosso grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição, então corra e entra lá. E todos eles com a possibilidade de oxidar, né? Além disso, a gente tem escada de tufo, slab de tufo, parede de tufo, bloco talhado, tijolos e bloco polido de tufo, que também vão ser adicionados nessa atualização. E uma pausa rápida é pra poder falar do Copper Boob, um novo bloco que também traz uma funcionalidade interessante de headstone. Basicamente, ele funciona como um T-Flip-Flop, pra quem é mais chegado no mundo da headstone. Mas pra quem não conhece, toda vez que ele recebe uma carga, ele vai mudar o estado. Se tiver desligado, vai ligar, e se tiver ligado, vai desligar. Isso faz com que a headstone que ele emite também muda, abrindo um novo mundo de possibilidades pros headstones, que vão conseguir fazer sistemas muito mais compactos. Voltando a falar das Trial Chambers, dentro delas você poderá encontrar armadilhas, novos baús e várias experiências diferentes de combate. Além disso, você pode encontrar baús com suprimentos como armaduras e comidas que podem te ajudar durante a aventura. Uma nova grande novidade são os baús de recompensa, também chamados de cofres, que você vai precisar de uma chave para abri-los. Esses cofres têm loots individuais e só podem ser abertos uma vez por jogador. Dessa forma, cada jogador terá acesso aos loots que são livros encantados, esmeraldas, armaduras de cavalos, escudos, selas, ferramentas de ferro, crossbow, maçãs encantadas e itens de diamante. E é claro, diamantes. Você pode conseguir uma chave sempre que você matar todos os mobs gerados pelos Friar Spawners, um novo tipo de spawner do Minecraft. De acordo com a quantidade de jogadores que estão na partida, o spawner vai gerar uma quantidade específica de mobs. Normalmente, o Trial Spawner vai gerar dois mobs simultaneamente, mais um mob a cada jogador, totalizando seis mobs ao todo, porque ele spawna por rodadas. No caso dos Trial Chambers que geram um Breeze, um novo mob que eu vou falar para vocês daqui a pouco, podem ser gerados dois Breezes por padrão, mais um por jogador. Isso, de acordo com o Mojang, é para poder estimular o multiplayer, e também as aventuras jogadas no servidor ou com seus amigos. Sempre que todos os mobs foram mortos, o spawner vai ejetar algumas recompensas, como a Trial Key, Globerries, Esmeralda, Batata Assada, Cenoura Dourada, Pérola Duende, Poção de Regeneração ou Poção de Força. Lembrando que como a gente ainda está na versão beta, pode ser que alguns desses loots, tanto do Trial Spawner quanto desse novo baú de recompensa, também chamado como Cofre, mudem. E se você já pensou em fazer uma decoração com esse novo bloco, bom, pode tirar o seu burrinho da chuva, porque você não vai conseguir pegar esse bloco no survival. Nos aguarde, Mojang. O Trial Spawner pode ser ativado a cada 30 minutos, e ativado quando o jogador chega a 14 blocos de distância. Inclusive, por falar em mobs, até agora nós temos dois novos mods no Minecraft 1.21. O primeiro deles é o Breeze. Ele não pode ser acertado por nenhum projétil, tipo uma flecha ou um tridente, e tem ataques bem fortes de vento que explodem e te jogam pra trás, além de se movimentar rapidamente, o que dificulta você de matá-lo durante o combate. Basicamente, fica um vento ao redor dele, o que protege ele, o que possibilita com que ele dê esses saltos, e que possibilite que ele jogue um ataque, que é um novo item, chamado Wind Charge. Wind Charge que, inclusive, ele pode explodir quando ele entra em contato com você, e interagir com botões e alçapões, que ficam espalhados pelas Friar Chambers, e podem te pegar de surpresa durante a batalha. Então vamos supor que o Breeze te dê um ataque ali de Wind Charge, e esse ataque pegou em um botão, vai ativar um ejetor, que pode jogar em você uma poção, por exemplo, ou uma flecha. Quando você mata um Breeze, você vai obter o Wind Charge, pra usar com outros mobs e players. E o mais legal é que você pode utilizar ele também, pra poder pular mais alto. Enfim, use a sua imaginação. Mas esse novo ataque deu o que falar, e tem várias pessoas curiosas pra colocar a mão nisso, e poder fazer coisas malucas. Mas além do Breeze, nós temos também um novo tipo de esqueleto, que é o Bogged, que atira uma flecha envenenada, e te deixa com efeito de envenenamento. Quando você mata ele, ele tem a chance de dropar flechas envenenadas, e esse novo mob pode ser encontrado nas Friar Chambers e nos novos Pântanos. Até hoje, 26 de fevereiro, o dia que eu tô gravando esse vídeo, essas foram todas as novidades que chegarão no Minecraft 1.21. E é claro que a gente espera muitas outras novidades em breve, e o meu objetivo nesse vídeo não é comentar, não é colocar a minha opinião, mas sim informar vocês e perguntar a sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa atualização, porque eu estou bem curioso pra colocar a mão nela, inclusive eu vou fazer um outro vídeo aqui comentando tudo sobre isso. Então se você quer ver esse vídeo, se inscreve aqui no canal, faz parte do nosso grupo lá no Telegram pra ser avisado também, porque o YouTube não é confiável, ele não avisa as pessoas. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho